Sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Assassino de Vitória Gabrieli enfim é revelado e face diabólica choca a polícia. Polícia concluiu o inquérito e indicia três suspeitos pela morte de Vitória Gabrieli Bruno Marcel, Mayara Borges e Julio Cesar Lima já são presos provisórios Aracariguama, São Paulo. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o assassinato da estudante Vitória Gabrieli Guimar de Svaz, 12, e indiciou os três suspeitos do crime por homicídio triplamente qualificado. A garota foi encontrada morta no último dia 16, na zona rural de Aracariguama, a cerca de 50 quilômetros de São Paulo, oito dias depois de desaparecer, quando andava de patins perto de um ginásio. A polícia pediu a prisa ao preventivo dos três acusados. O servente de pedreiro Bruno Marcel Oliveira, 33, a faxineira Mayara Borges de Ebrantes, 24, e o servente de pedreiro Julio Cesar Lima Ergesse, 24. Atualmente, eles estão presos provisoriamente. No inquirito, as três qualificadoras, agravantes, do indiciamento dos suspeitos são o motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e a participação de mais de uma pessoa no crime. Zero próximo passo é a análise do inquirito pelo Ministerio Public Graus. Se for aceito pela promotoria, será convertido em processo e ficar sob responsabilidade da Justly. A polícia de Arairigoma afirma que Vitoria Gabrieli foi assassinada por engano, por causa de uma divida de drogas. Um traficante que este preso afirmou à polícia que devia 7 mil reais em drogas ao chefe de Oliveira. Vitória teria sido confundida com na irmã do devedor. Segundo Marcelo Carriel, delegado seccional de Sorocaba, a 99 quilômetros de São Paulo, O inquirito será primeiramente analisado pelo juiz Flávio Roberto de Carvalho, da Pevara Criminal do Fórum de São Roque. Zero magistrado foi o mesmo que determinou a prisão temporaria de 30 dias. A detenção do casal foi embasada, entre outros fatores, na identificação do cheiro de Oliveira, feita por um cão farejador, no local onde o corpo de Vitória foi encontrado. Ergesse já estava preso. Ele é o único dos acusados que admitiu, em depoimento à polícia, que esteve com Vitória no dia do desaparecimento. Jairo Coneglian, advogado de defesa do casal, afirmou que o inquérito não será aceito pelo Ministério Público. O documento fala sobre quem matou Vitória, quem amarrou a menina. Se o MP tiver bom senso, vai devolver o documento para a polícia, questionou o defensor. Coneglian disse que o casal é inocente e que não estava em Arassariguama no dia em que Vitória desapareceu. Ergesse estava sem defensor até a terça-feira. 3. Quando o advogado José Luiz do Carmo Chaves assumiu sua defesa. Chaves afirmou nesta sexta. 6. Que a prisão preventiva de seu cliente será revogada. Estou tomando todas as medidas necessárias, disse. O advogado afirmou ainda que precisa analisar o caso. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. E aí, o que você achou?